Olá, eu sou Liza Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana vamos falar sobre como economizar na rotina de casa. Para evitar desperdício de água, uma opção é instalar dosadores de vazão nas torneiras. Como a água sai com muita pressão, isso acaba gerando desperdício. Ainda falando sobre água, reutilizar a da máquina de lavar. Ou mesmo a do banho, pode significar uma boa economia e ainda ajuda o meio ambiente. Muita gente costuma exagerar no gasto com produtos de limpeza. Um uso mais consciente e regrado ajuda a economizar com esses itens. É básico, mas ainda acontece. Deixar a torneira aberta tanto na hora em que se lava a louça, como na hora em que se escova os dentes. Fechar a torneira não dá trabalho. E antes de ir ao supermercado, faça uma lista para não ceder aos impulsos e levar para casa o que não é necessário. Congelar os alimentos perecíveis também evita desperdício. Não apenas as carnes, mas também os legumes. Muitas vezes a gente não consegue aproveitar tudo o que comprou e acaba jogando fora. Na hora de consumir, é importante priorizar os produtos mais antigos, para evitar que eles percam o prazo de validade. Isso acontece muito com iogurtes e frios. Muitos supermercados oferecem cartões de fidelidade para os clientes. Esse é um benefício bacana, mas desde que não se pague nada por isso. Mais notícias sobre economia você acompanha no portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Até mais!